Tive uma infância muito submissa ao pai, depois com uma certa idade muito submissa ao marido, conivente com filhos, conivente com todos. E me esquecia de que eu era um ser humano. Os filhos já crescidos e casados, tendo ido embora de minha casa, o qual estava sempre repleta de gente, eu acabei ficando doente. Era um problema de depressão. E essas depressões surgiram naquela época e até há bem pouco tempo, ainda eu tinha essas depressões cíclicas. O que me fez sentir como me sinto hoje, aos 70 anos, foram as análises que eu fiz. E essas análises fizeram com que eu tivesse um autoconhecimento. Foi aí que eu me posicionei, diante de marido, diante de filhos, batendo o pé e dizendo, eu também sou gente. Eu aprendi a dizer, não, bato o pé e vou em frente. E aí E aí